Olá, olá, bom dia, ou boa noite, a pessoa tá acostumada com o bom dia, né? Boa noite, vamos conversar hoje, fazer um bate-papo, hoje é em clima diferente, né? Olá, oi Jana, oi Ana, Valdete, bom dia pessoal! Hoje é diferente o clima aqui, né? Não tô acostumada a fazer esse bate-papo, mas a gente vai aí também fazer uma conversa bem legal, tá bom? Vamos entrando, oi Márcia, oi William, tudo bom querido, parceiro de treino, né? Oi C, oi Ana, Andressa, Márcia, Joana, oi de Portugal, né Aninha? Que bom, bom ter vocês, oi Denise, Josi, oi Carla, Gabi, Flávia, minha linda C, oiê, oi Regina, tudo bom gente? Gente, então, hoje já comecei a live, vocês não tinham entrado ainda, já comecei a live falando assim, oi, bom dia! Não, não, calma Marina, boa noite, amanhã é bom dia, né? Amanhã a gente vai treinar, mas hoje eu vim aqui porque eu quero fazer um bate-papo legal com vocês pra gente falar sobre... Oi Mari, a Maricela tá aí também, maravilha, deixa eu ver aqui uma coisa Eu quero fazer um bate-papo com vocês pra gente trazer um pouco de informação também, né? A gente fica muito lá preso nos treinos e a gente acaba não conseguindo trazer essa informação legal aí de como potencializar o resultado, que de repente o pessoal tá treinando e não vê tanto resultado ou o pessoal tá se alimentando bem, mas não tá treinando, enfim Então, esse bate-papo aqui é pra dar algumas dicas importantes pra gente poder entender o processo, né? Entender como eu posso fazer o meu melhor, né? De vez em quando você acha que você tá dando o seu melhor, mas tá faltando algumas coisas Ou você não entende porque de fato a gente não consegue ter um resultado tão esperado Muitas vezes começa, né? Primeiro de tudo é aqui, né? Nossa mente, a nossa mentalidade que muitas vezes a gente acha que tá dando o máximo, mas a mente ainda sabota, né? Isso é, quando eu tô treinando, mas não se alimenta bem ou se alimenta bem, mas não tá treinando Ou muitas vezes não tem aquela consistência, né? De saber que existe um processo Isso é muito importante, gente Primeira coisa é a gente identificar, tá? Entrar na nossa cabeça, tá? Que eu demorei, eu Marina, né? Tem 40 anos Eu demorei 40 anos pra chegar com a barriguinha que eu tenho Pra ter, né? 40 anos, duas gestações, não sei o que Pra gente... Oi, Cida! Oi, Bárbara! Gabi! Eu vou dando uns oidinhos em casa Pra chegar naquele... Naquele corpo que a gente acabou adquirindo, né? Foi toda uma estrutura de vida Você acha que coisa de um mês, dois meses, seis meses É pouco tempo, é muito tempo Pra gente conseguir alcançar o que a gente busca? Não, né? Então, primeira coisa Coloca na cabeça Que se eu quero mudar o meu corpo Se eu quero, principalmente aí, né? Perder barriga, diminuir a paixetezinha Não sei o que, barará Não é um processo rápido, gente A gente precisa ter consistência A gente precisa entender Que eu vou continuar fazendo o meu máximo O meu melhor por mais de um ano Dois anos Se você for olhar qualquer blogueira Ou qualquer pessoa que você olha aí na rede social Que tem um corpasso É muito tempo, né? Não foi de um dia pro outro Ela não tá ali Começou a treinar faz dois meses, né? Então, ela tá treinando há anos Ela tá se alimentando bem há anos Ela tá, muitas vezes, fazendo estéticas E não sei o que Há já muito tempo Então, a gente precisa entender que É consistência E por isso que Os nossos programas, assim De tentar trabalhar com vocês Essa consistência Essa mudança de mentalidade Esse ajuste Que vocês aprendam a comer direito Que faça tudo É total diferença Porque não é uma dieta Que eu vou passar pra vocês Que alguém vai te dar Te entregar Que vai mudar a tua vida Você vai emagrecer, tá bom? Seguiu aquilo, emagrece Tá, e aí? Depois? Né? E depois? Que você volta a comer Que você não mudou aqui Que você não virou a chave Teve uma aluna nossa Que falou assim pra mim Essa semana Eu dei um E aí? Como é que foi? Como é que tá? Como é que foi? Foi o Natal? Acho que foi bem ali Depois do Natal Entre o Natal e o Novo Como é que foi o Natal? Oi, Márcia Como é que foi o Natal? Ela falou assim pra mim Show de bola, Márcia Eu estou com a mente magra Isso ficou guardado comigo Mente magra, gente Aí, Laurinha Por quê? Porque a gente precisa pensar diferente Né? Não é seguir uma dieta Vem o aluno e fala Ai, eu quero Mas não tem uma dieta? Eu tenho Mas não é isso que eu quero te dar Né? Porque a gente precisa aprender A combinar bem os alimentos Aprender que eu preciso comer muito mais coisas do que eu como Aprender que eu preciso fazer atividade física diariamente Aprender a mudar esses hábitos Porque se eu faço uma coisa ou outra obrigada Esquece Você vai emagrecer agora E amanhã você vai engordar de novo Tá? Então, gente Show de bola Muito bom saber que vocês estão interessados Aí eu fiz as minhas colas Olha só, gente Que lindo Adorei minhas colas aqui Cheio de cola Bom Então, como que a gente pode potencializar o nosso resultado? Certo? A gente tem uma lista aí pra seguir Primeira coisa Que eu vou colocar assim, ó Muito importante Claro, tirando mentalidade, né? Tirando a mentalidade Porque mentalidade, a psicologia é quem muda tudo Tá? Então, qualquer dificuldade maior é a psicologia que vai mudar Tá? Mas, enfim Primeira coisa É o nosso segundo cérebro, né? Então, começa com a cabeça de cima E passa pra cabeça de baixo O que que é essa cabeça de baixo, gente? É o nosso intestino Então, você pensa que a mente tá lá Duplicada a cabeça Né? Vai mudar E logo depois eu preciso ver Eu espero que fique gravado sim, Sandra Né? Vai ficar Vai ficar Então, assim, ó Então, eu tenho que mudar a minha mente E depois mudar meu intestino Certo? Então, o que que eu vou fazer? Primeiro Eu preciso saber se meu intestino tá funcionando Se ele não estiver funcionando Tem algum problema E eu preciso primeiramente pensar em regular meu intestino Entende? Eu não vou conseguir um baita resultado Eu não vou potencializar o meu resultado Se eu não estiver com meu sistema gastrointestinal fluindo bem Certo? Então, começa a primeira coisa Analisa esse ponto Eu digo assim, até de fato Olha lá o que você tá fazendo no banheiro De verdade, gente Não é brincadeira Olha pra ver o que que tá acontecendo ali Por quê? Ah, se tá É muito pouco Se é muito mole Muito duro Isso, aquilo Então, tudo tem uma avaliação Que a gente precisa sim Ter ao nosso sistema gastrointestinal Como que a gente melhora O nosso sistema gastrointestinal? Eu preciso ir no banheiro todos os dias Se eu não vou todos os dias ao banheiro Tem alguma coisa errada Ah, eu vou dia sim, dia não Tem alguma coisa errada Ah, eu vou Eu tenho Eu quase sempre vou Tem alguma coisa errada Eu tenho que ir todos os dias O ideal mesmo é ter até reloginho Hora marcada Com esse compromisso Tá? Conversa de entidade É verdade, né Aninha? Olha só Então, são os três pontos principais Do intestino Que primeiro a gente vai avaliar Fibra Eu preciso comer fibra De 20 a 30 gramas De 20 a 35 gramas De fibra Tá? Por dia Tá? Fibra São carboidratos Complexos Então, cuida Quem fica fazendo low carb Muito intensa Porque você acaba Tirando as fibras Né? Da tua alimentação E aí pode te dar sim Uma prisão de ventre Vai te prender mais Então, a gente precisa Da fibra Depois eu preciso Da água Certo? Água, gente É água E no máximo Um chá Mas mesmo assim O chá a gente tem que cuidar Que tem muito chá aí Que também tem antinutrientes Que também não vai ser legal Mas a água em si Certo? Então eu tenho água Um litro de água A cada 25 quilos Vamos arredondar Tem uma pessoa De 50 quilos Dois litros Uma pessoa De 75 quilos Três litros Certo? Então não é Dois litros Pra todo mundo Depende De quanto você pesa Certo? A quantidade de água Que você precisa Então, gente Não deixa De comer fibra Hidratar o seu corpo E comer gordura É sim A gente precisa De gordura A gordura Ela lubrifica O nosso sistema Gastrointestinal Eu preciso Ter essa lubrificação Pra fazer Todo esse trânsito Se eu não tiver A gordura Eu fico ressecada Com muito mais dificuldade Agora eu não vou comer Gordura do salgadinho Gordura da Da bolacha Né? Essa gordura é ruim Show, Flávio Então eu preciso Comer a gordura boa Onde que encontra? Em algumas frutas Como o abacate Uma ótima opção O coco Mas não é O coco ralado Desidratado E desengordurado Né? Eu preciso de um coco In natura Ideal Que é até Baratinho Tu compra no mercado Bota no forno Ele solta toda a casca Só te tirar e comer Maravilha Cuida Porque toda essa gordura Tem muitas calorias Então a gente também Precisa Contabilizar ela No nosso dia Né? Então eu tenho A gordura do coco Do abacate Do azeite de oliva Do óleo de coco Que eu posso colocar No meu alimento A oleaginosas É uma ótima opção Eu posso ter A gordura É... Enfim Mais ou menos isso Peixe Então salmão O ômega 3 Uma gordura maravilhosa Que a gente fala Que do ômega 3 O ômega 3 Auxilia vários processos Auxilia o olho Coração Cérebro Gordura visceral É anti-inflamatório Natural Então o ômega 3 É a melhor gordura Que a gente pode ter Né? Então sempre Até ideal É suplementar o ômega 3 Mas enfim Então intestino Nós temos os nossos Três pontos principais A manteiga pode Com muita moderação Porque a gordura da manteiga Não é boa Ela só não é ruim demais Como a margarina Tá? É E aí eu tenho então Primeiro Regulei meu intestino Tá funcionando tudo bem? Show! Tá? Começa por aí Foco no intestino Beleza Passei nesse Nesse primeiro quesito Né? Depois tem o que? Sol Sol É isso mesmo Eu preciso De vitamina D Gente Os mundos modernos Tudo bem que agora A gente tá aqui no Brasil Não, não Aí não Aqui no Brasil Tá um solzão A gente tá pegando sol Mas será que a gente Pega da forma ideal? Eu preciso pegar sol no corpo Não é na roupa Pegou na roupa Já não tem sol Então gente Eu preciso De É A chia tem sim Tá? A chia tem Mas É que os peixes De hoje em dia Nosso aqui Não tem quase nada mesmo Né? Sol Por quê? Porque a vitamina D Ela é responsável Sabe quando a gente tem o neném, né? Ah, senão ele vai ficar raquítico Eu não sei A minha mãe falava assim, né? Que a gente ficava raquítico O neném ficava raquítico É fraquinho Né? Então pensa Nós adultos A gente pode ficar fraquinho Se eu estou com falta de vitamina D Não é verdade? Se eu fico fraquinho O que que meu corpo faz? Meu corpo se fecha Ele guarda energia Então ele não vai liberar Num processo de emagrecimento Mesma coisa acontece Quando eu como muito pouco Ai Marina Eu não como nada E não emagreço Claro Você não come nada Então começa a comer Por quê? Porque o corpo Ele é esperto Ele tende a Guardar energia Se tiver lhe faltando algo Então se tiver com pouca vitamina Se tiver ele se sentindo fraco Ele vai guardar energia Tá gente? Então a ideia O pulo do gato é Comer alimentos saudáveis Naturais Vitaminas, minerais Os micronutrientes Eu preciso estar com eles em dia Certo? Então a vitamina D Se eu não tenho esse costume De ir ao sol diariamente Piora assim Piora não, né? Mais facilzinho até Mas é meio dia O sol apino É aquele sol bem forte Só que eu tenho que pegar ali Dez, quinze minutinhos Dependendo da cor da pessoa Eu pego um pouquinho mais Que alguns Até a pele começar a ficar rosinha Sabe quando você vai pro sol E começa a dar aquelas manchinhas Rosinhas assim? Então é aquele ponto Que a vitamina D Tá absorvendo Tá? Antes disso Se ela não começou a ficar rosinha Ela não absorveu Então Solzinho Certo? Coloca um sol ali Aí Então a gente falou Do intestino Que é super necessário A gente regular ele Tem que focar Vitamina D Preciso ir pro sol Ou eu vou suplementar Também Existe a opção De usar esses complementos Esses suplementos alimentares Pra gente bater Essas fontes Né? Eu vou falar um pouquinho Sobre aí Atividade física Né? Que é super importante E é o papel principal Que eu passo pra vocês Mas só quando é pouca energia Que é diferente De quando faz jejum Intermitante Daí não guarda gordura É isso? Não entendi Não entendi tua pergunta Sandra Ah tá É Exatamente Se eu como pouco No jejum Quando eu abro Minha janela Alimentar Eu tenho que comer Mais de mil calorias Eu tenho que comer Entendeu? É Se eu só Como várias vezes ao dia Não faço um jejum Intermitente Então tem que suplementar Tá? Não tem jeito Jaqueline Se não tem sol No inverno Mais ainda Né? A gente tem que suplementar Mas no jejum Aí é um protocolo Diferenciado Tem que conversar Com a tua mentora Ou né? Se não é do PED Ainda conversar Porque O jejum Ele tem que seguir Um protocolo Bem certinho Pra ele não perder Também E não ficar desnutrido Né? Vai ter que ter nutrição Mesmo Nutrição É muito diferente Gente A gente Acaba Comendo Eu vou comer Por que eu vou comer? Por que eu vou comer? Eu vou comer Porque minhas células Precisam de nutriente Não tem outro motivo Pra eu comer Entende? Não tem outro motivo Eu tenho que comer Pra alimentar as minhas células Só isso Pra isso que eu como Não é pra alimentar Meu ego Minha felicidade Tudo bem A gente até come Pra alimentar a felicidade Da gente Mas não é esse o motivo Precisa pro corpo Então Eu preciso Eu faço um jejum Mas quando eu como Eu tenho que comer E nutrir Nutrir Né? Eu tenho que nutrir O meu corpo Certo? Daí a gente vai falar um pouquinho Sobre atividade física Então como potencializar O nosso resultado Fazendo A atividade física Primeira coisa Vocês sabem a diferença Entre Atividade física E exercício físico? Começa por aí A gente tem Duas coisas que são Assim Parecem iguais Mas são diferentes Eu tenho uma atividade física Que o nome já diz É uma atividade física Essa atividade física Ela pode ser Varrer o chão de casa Ela pode ser Passar aspirador Por quê? Porque essa atividade física De passar o aspirador De varrer o chão Ela não acelera um pouco Meu metabolismo Ela não acelera um pouco Meu cardio Né? Meus batimentos cardíacos Sim, né? Acelera A gente fica mais cansado Ah, tô cansada Fiz faxina hoje Tô cansada Fiz jardinagem Então, a atividade do dia a dia Ela é um pouco mais cansativa Então, aumentou o nosso gasto energético do dia Eu tô fazendo uma atividade física Por exemplo, eu vou ao trabalho a pé É uma atividade física Né? A diferença dessa atividade física Para o exercício físico É justamente o quê? Porque no exercício físico Eu vou lá Vou botar um tênis Vou botar uma meia E vou sair pra correr Eu estou focada em mim No meu objetivo Naquilo que eu quero Naquele momento Sabe? Eu estou fazendo Eu parei tudo Para me dedicar ao meu exercício E isso faz muita diferença Parece que não Mas faz muita diferença Melhor ser Né? Fazer uma atividade física No dia a dia Como as atividades do lar Enfim Ou ir a pé Ou subir Ou ir pra escada Enfim Do que não fazer nada Óbvio Né? Meu Deus Isso é muito bom Ser uma pessoa ativa Agora praticar um exercício físico Faz total diferença Para o nosso resultado Entende? Então assim ó Tem gente aí até que já vi Que já falou pra mim Ai Marina Eu não consigo fazer um exercício Mas eu subo de escada Né Mar? Eu subo de escada no trabalho Todos os dias Eu subo várias vezes Ótimo Melhor do que não fazer nada Óbvio Né? Concordo? Mas Ainda assim Eu indico que faça um exercício físico Que você escolha Qual é aquele exercício Que você quer fazer E faça Então Começa com mini hábitos Começa fazendo um exercício Duas Três vezes por semana Começa fazendo Dez Vinte minutos por dia Mas começa O profissional Para adiantar São nossas atividades cotidianas Mais ou menos isso Exatamente A gente pode fazer um exercício físico Sem um profissional auxiliando Se eu sair para correr na rua Eu estou fazendo Não precisa exatamente ter É o ideal que a gente tenha Um profissional auxiliando Mas Essa sim é a diferença Do atividade cotidiano Ou do exercício Enfim Então Busque o exercício Que te dá mais prazer Isso é muito importante Porque ninguém vai conseguir Colocar Um exercício físico Que eu vá fazer pra sempre Ah Eu vou fazer pra sempre corrida Odeio correr Não vou correr Não vou conseguir levar isso Pra minha vida Então Ah Comprei a bicicleta Comprei tudo Montei tudo A estrutura Ai Que saco Ter que pedalar Não Daí não dá Não gosto Então não dá Mas Já te respondo Então Você tem que gostar Então Ah Matriculou na academia Mas não gosta Ou então faz Matriculou na hidroginástica Ai não gosta Porque tem que molhar o cabelo Porque daí não sei o que Então a gente precisa buscar Buscar um exercício Que tenha a tua cara Né Então eu adoro fazer Funcional Do jeito que a gente faz Eu adoro Sair pra correr Eu adoro Sair pra pedalar Então eu gosto disso Eu vou incluir isso Na minha vida Tem gente Que se dá super bem Com lutas Então faz o maitai Faz não sei o que Kombas e tal Super legal Tem gente Que vai pra aula de dança Né Faz o funk Não sei o que Os ritmos A Chesa ia dizer Não é meu tempo Jesus Não Então a gente tem que escolher Aquilo que gosta Tem gente que ama musculação Tem gente que odeia Então você não pode Só optar Agora Tem alguns que vão dar Mais resultados Do que outros Por exemplo A musculação Então quando a gente For avaliar aqui Na questão Do tipo de exercício Que eu vou escolher Oi, Ritinha Quando eu vou escolher O meu tipo de exercício Aí, Márcia Eu vou identificar Qual tipo de exercício Que eu vou fazer Então eu tenho dois tipos Os aeróbicos E os de força Mais ou menos isso Aeróbico e anaeróbico Mas a gente vai chamar De aeróbicos e força Os exercícios aeróbicos Eles são aqueles exercícios Que aceleram O meu batimento cardíaco Então aumenta O meu gasto energético Show de bola Se a gente quer emagrecer A gente precisa Gastar mais energia Né? Ele vai melhorar O meu cardiovascular E consequentemente Vai me dar mais saúde Então caminhada É sim um exercício Muito bom Mas é um exercício Que vai trabalhar Muito cardio Então se eu preciso Aprender Melhorar minha respiração Pós-covid Aí o pessoal Deveria muito Começar a fazer Pequenas caminhadas Então eu preciso Melhorar o meu cardiovascular Eu vou começar Na caminhada Na corrida Que são exercícios Mais aeróbicos Pedalada e tal São exercícios Mais aeróbicos Mas É ideal também Que eu faça Uma combinação Entre os exercícios Cardiorrespiratórios Que são os nossos exercícios Aeróbicos Com os exercícios De força Por que que é importante A gente ter esse exercício De força Gente Porque O nosso corpo Ele precisa De fortalecimento muscular Não é verdade? Claro Existe um processo De envelhecimento Oi Pathy Envelhecimento Natural Né Todo mundo Vai passar Por um processo De envelhecimento Ele começa Quando a gente nasce Gente Esse processo De envelhecimento Ah mas eu tô Oi Thaís Minhas alunas E aí Esse processo Que vem de envelhecimento Ele é natural Tem um aumento De massa muscular Né Através aí Da nossa juventude Vida adulta Chegou na vida adulta Comece o processo De perda Então se a gente Quer cuidar disso A gente tem que Trabalhar força Né Então Todo mundo Pode trabalhar força Eu coloco minha filha Meu filho de 4 anos Pra trabalhar força Só que não é força Pegando 10 quilos E ficar levantando Baixando Não é isso E a gente não precisa Só disso Então a gente precisa saber Como mais A gente precisa praticar Exercícios de resistência muscular Sim tá gente É muito importante Que a gente faça Exercícios de fortalecimento muscular Oi Giovana Linda Tati Oi Sandra Legal Ó Então assim Se a gente quer né Ganhar massa muscular Se a gente quer emagrecer Com saúde Por quê? Eu faço um processo de emagrecimento Mas se eu não cuido De tudo que eu como De tudo De tudo que eu De uma atividade física Né Do que eu tô fazendo Nesse processo Simplesmente paro de comer Fico tomando água o dia inteiro O que que vai acontecer? Eu vou perder tudo que é bom Tá? Só gordura que vai ficar lá Sinto te dizer Por isso que voltam Todo mundo a engordar horrores Quando a gente toma medicamento Quando a gente faz essas coisas Pra emagrecer de forma assim radical Vai perder cabelo Né Quantas pessoas Quantas alunas Falando Marina Eu gastei uma fortuna Naquelas empresas Emagreci 20 quilos Perdi todos os meus cabelos E agora Tô eu aí É Mais gorda Do que quando comecei Né Por quê? Porque a pessoa faz Um processo de emagrecimento E não um processo De perda de gordura Que é o que a gente Precisa fazer Então eu preciso O que? Trabalhar Num exercício De força Até em maior quantidade Do que o aeróbico Mas vou fazer Os aeróbicos também Faço as atividades De força Que podem ser Somente assim Do jeito que a gente faz Com repetições Né Faço o trabalho Faço o músculo Trabalhar Entendeu? Faço o músculo Trabalhar E aí Eu começo Ter toda essa questão Nutricional Associada Porque se eu não associo Eu começo aí Perder Tudo que é bom Na minha vida Meu cabelo Ficar fraco Minha unha Quebra Meu tecido Meu tecido Eu emagreci tudo Mas eu tô flácida Sim Cadê a musculatura Emagreceu Você perdeu ela Né? Então a gente precisa Emagrecer Com Essa Esse corpo Forte Certo? Então É A gente tem A musculação Os exercícios De força Pra aumentar A nossa massa muscular E Consequentemente Aumentar O nosso também Gasto calórico Quanto mais músculo Eu tenho No meu corpo Mais energia Meu corpo precisa Pra sobreviver Ele aumenta Aquele metabolismo basal E se ele aumenta O metabolismo basal Eu posso Depois num processo De manutenção É claro Até mesmo Comer um pouco mais Então começa a se ficar Mais tranquilo Pra você viver E num processo Depois que você Já tá com o corpo Mais forte Né? Certo Falamos então Dos tipos de exercício Como que eu posso fazer Pra encaixar Todos esses exercícios No meu dia Gente Eu não vou conseguir Ler tudo Porque senão Eu não vou concentrar Aqui na minha rotina A gente não vai falar Tudo isso Tem um monte de coisa Pra falar Tá? Bariátrica e flácida Exatamente A bariátrica É uma das coisas Que mais vai fazer A gente perder Músculo Porque a gente Não consegue comer Né? A gente come pouquinho E a pessoa Come pouquinho E não come proteína Nesse pouquinho Ela não bate carne No liquidificador E come Porque a carne Também é pesada Ela provavelmente Não toma Um suplemento proteico Pois Mas deveria Né? Consigo fazer exercício Pra perder peso Mesmo Probalho Do joelho? Sim Consegue Mas precisa ser Bem orientado Né? A gente precisa cuidar Bastante disso Mas consegue Tá? Como eu vou fazer Minha rotina Estruturar A minha rotina Pra eu fazer Força E exercícios De resistência De aeróbicos Né? Os dois Eu posso ou incluir Em dias separados Ah, um dia eu faço Cardio Um dia eu faço Musculação Outro dia eu faço Cardio Por exemplo Os meus alunos Os meus alunos Não, não vou falar dos meus não Primeiro eu vou falar Dessa questão Vou pra academia Um dia eu faço Um esteira Um elíptico Musculação Então segunda, quarta e sexta Eu faço musculação Terça e quinta E sábado Se eu quiser ir de novo Eu vou fazer Você fechou Marta, linda Eu vou fazer Uma bike Um remo Mudo tudo Faço dez minutos de cada Uma bike Um remo Uma esteira Uma escada Um elíptico Faço o que eu quiser Né? Mas eu vou fazer Uma parte mais cardio Certo? Então Você pode fazer Em dias separados Ou Eu posso fazer Em momentos Separados Que de vez em quando Acontece bastante Com a gente que corre Né? O William Tá aí por aí De manhã Por exemplo Eu corro E à noite Fim do dia Eu treino Uma musculação Ou ao contrário Então dá pra ser feito Também No mesmo dia Em períodos Diferentes Né? E pode ser feito Inclusive Um após o outro Também na mesma sessão Então a gente fala Que pode ser Em dias Olha o William aí Em dias separados No mesmo No mesmo dia Em Em horários Em períodos Separados Ou em sessões Separadas Então eu chego Na academia Faço lá Dependendo do meu foco Faço lá 20 minutos Correndo na esteira E vou pra musculação Então eu faço Ou na mesma sessão Períodos Ou dias Várias formas De a gente trabalhar E todas elas São muito válidas Tá? Ok? Depois a gente começa Então falar mais ainda Dessa questão O que que o exercício Faz com o nosso corpo? O que que ele faz? Por que que ele gasta energia? Por que que ele constrói massa muscular? Quer dizer Ele só constrói massa muscular Se a gente der a fonte De reconstrução dele Por quê? Porque o exercício Ele faz a Quebra O rompimento Da fibra muscular Então eu tenho lá Minha fibra Que tá bonitinha Lá Fechadinha E aí eu Estrago ela assim Fazendo exercício Faço tanta força Tanta força Que eu agrido ela De verdade Eu machuco ela E ela rompe Eu faço o rompimento Da minha fibra muscular Por isso até que dói No dia seguinte Tá gente? Porque é de fato Um rompimento Da fibra muscular E aí O que que eu faço Pra ficar forte? Eu como Proteína Olha só ela aqui Pra que que ela serve? Eu como proteína Pra ela crescer E ficar mais gordinha Antes ela era magrinha Assim ó O nosso músculo Aí eu rompi E aí eu vou Crescendo ele Então cada vez Que eu regenero A minha massa muscular Rompida Eu cresço mais forte Eu cresço mais forte Aí eu vou dando Uma musculatura Vai ficando forte E volumosa Vou crescendo Tá? Vai ficar salvo sim Isa Esperamos né? Certo? Então eu vou crescendo E vou ficando com ela Forte Volumosa Certo? E aí Eu tenho essa função Da proteína Então gente O teu resultado Vai depender De verdade O teu processo De emagrecimento Ele vai depender Principalmente Do teu banheiro Né? Do sol Do exercício E Do que você come A quantidade de proteína Que você come Não é brincadeira Quando a gente fala Nós mentores O pessoal aí Que trabalha Com nutrição esportiva Enfim Mudança Transformação corporal Fala Vocês acham que é brincadeira Mas não é gente A gente precisa Reconstruir O nosso corpo Diariamente A proteína Recupera A célula Se eu preciso Se eu preciso Se eu preciso ter Células morre Células morrem E células nascem Todos os dias No nosso corpo Tá? Todos Como que eu vou fazer Pra ela Todos os dias Se recuperar? Comer proteína Que é o alimento Da célula É o alimento De reconstrução Simples assim Se eu como Não tem por que Envelhecer Acabadas Flácida Cheia de ruga Entende? É o pulo do gato Gente Não tem outra É comer direitinho E Quem já se quer eliminar Barriga O exercício faz Primeiro O respiratório Quem tiver aí Que faz os exercícios Lá de Apneia Sucção Que a gente faz Hipopressivo Já pode dizer Que ajuda bastante Postura Tá? Gente Aí então A câmera já começa Deixa eu terminar aqui Eu já vou falar Da nossa postura Também Então Pensa Que a gente Precisa Da quantidade Certa De Proteína Proteína Tá? E como que eu sei Que quantidade certa De proteína? Dá uma entendidinha aqui Metabolismo basal Quem sabe o que é Metabolismo basal? Metabolismo basal É o quanto O meu corpo Precisa de energia Para se manter vivo Como se eu acordasse E ficasse parada Deitada na cama O dia inteiro Não saísse dali Tá? Eu durmo E acordo na cama Estou Nessa situação Não vou nem falar As palavras Porque não gosto Então eu fico nessa situação Lá deitada o dia inteiro Essa quantidade De energia Que ele gasta É o meu metabolismo basal Certo? Ok Então Essa energia É geralmente 70% Da energia Que meu corpo Vai consumir Por dia Vai consumir Normal Se eu não fizesse nada Por dia Os outros 30% Ele É a energia Que eu preciso Para fazer a minha digestão Porque Claro Vocês sabem Que eu como Eu preciso de energia Para absorver os nutrientes Para fazer toda a digestão Todo esse processo E ele tem gasto energético Então esses outros 30% É tudo aí Que eu geralmente Gasto No meu dia a dia É para ficar assim Dá É o que eu gasto Durante o dia a dia Para fazer a minha digestão Para tomar banho Para fazer aqui Para trabalhar Para fazer o básico E aí então Eu tenho 70 Metabolismo basal 30 Que somaria O 100% Do que eu preciso Por dia Certo? Isso é 100% Agora Então quando eu calculo 1.200 lá Que é o meu metabolismo basal Eu jogo mais 30% Que é o que o meu corpo Ainda vai precisar E eu ainda adiciono Então daria mais De 100% Eu ainda adiciono A quantidade de calorias Que eu gastei No meu exercício Beleza? Então o exercício Ele ainda Fora esse 100% É o que eu vou gastar Fazendo o meu exercício E aí temos Aquela outra situação Que a gente fala Que é o que? Ai meu Deus do céu Me enxerga isso Que é o que? O nosso EPOC O que é o EPOC? O EPOC É a energia Que o meu corpo Gasta Pós exercício Porque O gasto que eu tenho lá É fiz musculação Tem aquele relógio Que marca Ou a corrida Que o meu relógio Marca na corrida Na corrida Eu gastei 400 calorias Para correr 10 quilômetros Dá mais Dá mais 10 quilômetros Para mim Vai gastar Quase umas 800 800 calorias Para fazer Os meus 10 quilômetros Gastei Só que Você acha Que a energia Que eu gastei Para fazer Aquele exercício Que eu escolhi fazer A hora que acabou O exercício Acabou? Eu parei de gastar Mais Por causa disso? Né? Tipo Não Quando eu termino Um exercício Eu continuo Com Nossa Quanto tempo Ainda Você fica Suando Sabe? Assim Você fica Suando a mais Porque você fez Uma atividade física Você não sai da academia Treinou Treinou Você ainda fica Com aquela Respiração Mais ofegante Então todo esse processo De gasto a mais Ele vai Além Daquilo Então ele vai Além Muitas vezes Passa de uma hora De duas horas E tem alguns treinos Intensos Que é 24 horas 48 horas De gasto a mais De verdade Então o corpo Fica lá Acelerado Muito mais tempo Por isso que a gente Brinca ali E coloca Né? De fazer Nosso HIIT De manhã cedo Para acelerar O corpo Durante o dia Tá? Então é legal Fazer o exercício De manhã cedo Justamente por isso Não que o da noite Também não vai Acelerar o teu corpo Vai Mas como você vai Dar aquela pausa De dormir Ele não vai acelerar Tanto Tá? Então vale a pena Pensar nisso Agora Tem formas De mantê-lo Aceso Ou apagar a chama Duas formas Manter aceso Consumir uma proteína Pós treino Apagar a chama Consumir um carboidrato Gente Isso é uma outra Dica Super valiosa Por isso que existe Os pós treinos Quer acender A chama Do teu pós treino Do teu EPOC Manter o teu corpo Acelerado Por mais tempo Come um pós treino Proteico Terminou O exercício Vai comer um carboidrato Você corta Apaga A chama Do teu gasto energético Tá gente Então cuida Eu participo aí De atividades físicas Que termina A gente vai comer Fruta E tal E tem aquele monte De Que é Um monte de carboidrato O açúcar Para caramba Apagou a chama Tá? Infelizmente Né? É bom É bom Porque hidrata Porque a fruta ali Melancia Né? Tem bastante Hidrata bastante Mas Para esse resultado Em si De manter a chama Acesa Apaga Tá bom? Então É Ok Então falamos sobre isso E por último Nesse processo ainda Nós temos o Sono Sono reparador Gente Porque todo esse processo De reconstrução De fibra muscular Cancela a melancia Willian Não é? Eu fico Eu amo ela Porque a gente é do grupo Lá da Palhoça Cancela a melancia Banana Vamos ter que levar Tudo shake proteico Para lá Por quê? Terminou a corrida Corri 15 quilômetros 21 quilômetros Estou com meu gasto energético Lá em cima Vou fazer meu dia inteiro De queima Aí eu vou lá E balho melancia Coisa boa É bom demais Mas Não é o ideal Né? Fazer de vez em quando Tudo bem Mas Desgaste Degenerativo Aí você tem que cuidar Tem que ver qual é a atividade física Onde é o seu desgaste Evitar Eu digo pra ter um profissional Junto contigo Né? Pra não causar muito Algo proteico O ideal É algum suplemento Pelo seu valor biológico Porque Os suplementos Todos Os whey's Né? Os shakes proteicos Eles tem Alto valor biológico Eles são totalmente absorvidos Pelos células Pelos células Já Uma Ovo Por exemplo Já não é totalmente absorvido Pode ser comido Tá? Ovo Né? Qualquer proteína Ovo Frango Seria muito bom Mas se você puder tomar Um whey proteico Né? Um whey proteino Um shake proteico Seria até melhor Tá? E quando não consegue comer A quantidade de proteína Aí minha filha Faz essa carinha mesmo Hum Não batia a meta Hum Tenta Se esforça Se esforça mais Mais Cada dia melhor Entendeu? Vai tentando Cada dia mais Cada dia mais Cada dia mais E aquele suplemento de café Pra dar energia pro dia É legal Né? Mas ele vai te dar energia Tem alguns que tem um pouco de proteína Legal também Ótimo Pode ser tomado Né? De manhã Vai te dar mais energia Ele provavelmente já tem algumas proteínas Algumas marcas eu não conheço Conheço Alguns que eu sei que tem whey protein junto Vale super a pena Pode ser pós treino também Tá? Pré ou pós Lanches Enfim Ok Então quer ganhar massa muscular Gente É todinho isso Exercício de força E pós treino Proteico pra manter E aí claro Não pode comer muito pouquinho não Se Que vê Se precisa perder ainda gordura Ou se já Já secou Entendeu? As pessoas acham que estão magrinhas Mas quanto de gordura a gente ainda tem Porque senão A gente não quer ganhar massa Mas junto com isso Ganhar gordura Né? Então a gente precisa Cheque no treco pós treino é bom Pode ser sim É A gente Precisa estar bem magrinho Pra entrar num processo mesmo De ganho de massa Né? Mas É Podem ser todos associados Ganho de massa Com perda de gordura ainda A gente pode associar os dois Tá? É E o sono reparador Por quê? Porque na hora que a gente dorme É que a gente reconstrói Né? Então se eu não durmo bem Eu como a proteína Mas também não durmo bem Hum Já começa a embolotar tudo Entendeu? Então lembra gente Intestino Sol Atividade aeróbica Atividade de força Proteína E sono Certo? Seis principais dicas aí Pra gente potencializar O nosso resultado Junto com isso Temos aí Como a gente ainda tem um tempinho Suplementação e shakes Vocês estão falando Não entendo nada De suplementos e shakes Que a gente tá falando É Suplementação Né? Whey protein Depende Existem várias marcas A gente claro No pad Quem já é do pad Sabe que a gente indica É A marca específica Mas tem várias marcas Né? Cada um pode escolher Aquela marca que acha E confia Né? Mas os shakes É proteína Você vai ver É um suplemento proteico Tá? É A proteína que você Que você tiver A teu favor Né? Proteína de soja isolada Claro Cuida Porque dependendo da marca Você pode estar Consumindo uma porcaria Proteína de soja isolada É a melhor proteína Whey protein Que vem do leite Outra Então São essas As dicas Né? Whey protein E proteína de soja isolada Sem fitato Toda trazida Bem certinho Depois falo com você Isso aí Aninha Bom Outras dicas importantes As primeiras Dicas A dica principal São aquelas seis Certo? Que a gente citou aqui Depois eu até Posso anotar pra vocês Intestino Vitamina D Exercício de força Exercício aeróbico Alimentação proteica E sono reparador Essas são as seis Principais Dicas Pra gente Potencializar O nosso resultado Lembra? Isso aí Intestino Só o exercício É que eu coloco Os dois tipos de exercício Tá? Aeróbicos Né? Os exercícios Como a caminhada Corrida Bike E os exercícios De força Tá? Então eu separo Os exercícios Em dois momentos Cada um tem A sua função Importante Tá? Dizem que deve ter Um descanso Não pode treinar Todos os dias É bom ter um descanso Mas a gente pode sim Treinar todos os dias Todos Sete vezes por semana Sete Todos os dias Se tivesse oito dias Eu treinava oito Entendeu? Hoje Ontem a gente fez Uma trilhazinha Né? O William não tava O Michael tá aí? Ainda? Ontem a gente fez Uma trilhazinha De nove Corremos dez quilômetros Em trilha Com ovo Com tudo Hoje eu já fui pedalar Já fiz 25 quilômetros Então amanhã tem a live Depois não sei o que Então a gente sempre tem que ter sim Uma atividade física Tá? Ah! Eu esqueci de dizer Que quando a gente faz O exercício Em uma única sessão A gente tem o formato HIIT Quando a gente faz O exercício em HIIT A gente junta Os dois tipos de exercício Tanto aeróbico Quanto força E aí a gente põe Numa coisa só E torna-se o HIIT O HIIT Ele é Intenso Força Intenso Força Intenso Força Eu junto os dois Ô Márcia É por isso que você tá aí Com toda essa idade E esse corpão Né bonita? Faz sete vezes por semana? É exatamente Ó Talita arrumou ali agora Uhum Rica em proteína e sono Muito bom Exercício é muito bom Para diminuir a ansiedade Ótimo E exatamente Ótimo para dormir Eu Sempre preciso estar Com aquela atividade em dia Para relaxar a mente mesmo Porque daí ela cansa O corpo E é mais fácil Também a gente apagar A cabeça 54 Márcia Já ia dizer 48 Porra Emberrei um monte Mulher tem um corpo Passa gente Tá louco Bom Mais umas dicas aqui Bem importantes Falamos do metabolismo Falamos do metabolismo basal Dos gastos Já falei das gorduras ali Barará Aqui O pessoal começou a falar muito Sobre o desjejum E por que da água com limão Né? Por que da água com limão? Primeiro O limão Ele Ele é ácido Né? Aqui fora Então o limão Ele tem essa característica Ele é ácido Fora do corpo E quando a gente Põe pra dentro do corpo Ele se torna alcalino E o corpo Ele Um corpo jovem Um corpo novo Ele é um corpo alcalino Não tô errando Né? Né? É isso Alcalino Então o limão Ele ajuda A gente baixar o pH E deixar ele alcalino Então ele ajuda A gente novinho por dentro Por isso que Todo mundo consome Limão Aí em desjejum Certo? Então lembre Que vale a pena Só que Indicam muito Tentar tomar Quando faz essas coisas Com limão De canudo Para não pegar Nos dentes Porque no dente Ele ainda é ácido Quando ele entra E encontra Os nossos ácidos De digestivos É que ele se torna alcalino Então o pessoal Que faz uso De shots Tenta Ingerir Sem que ele Tenha contato Com os dentes Tá? Gente Isso é uma dica importante E Outra dica Mega importante Que eu amo É a glutamina Tá gente? Glutamina Por que da glutamina? A glutamina Ela tem Dos fatores Importantes Nesse processo Aí da gente Dar um up Na nossa No nosso No nosso resultado Tá? Por isso que eu trouxe ela Primeiro Up da glutamina Vai ser É... Ela ajuda Na absorção De proteína Já começa por aí Primeira coisa Ela ajuda Na absorção De proteína Show de bola Segunda coisa Ela ajuda A minimizar Os efeitos Do cortisol Tá? Oi mamá Ela ajuda A diminuir Os efeitos Do cortisol O que é o cortisol? É o hormônio Do estresse Então se você É muito estressado Muito ansioso Muito estressado Tem uma vida Muito corrida Ou até mesmo Faz muita atividade física Porque atividade física Em excesso Também aumenta O cortisol Tá? Porque atividade física É um estresse Lembra que eu falei Que ela tá rompendo O músculo Ela tá estressando O músculo Não é verdade? Então nós precisamos É... Suplementar A glutamina A gente produz O corpo tem Mas qual que acontece? Por que que a gente Diz que a glutamina Aumenta a imunidade? Olha só Vê se dá pra entender A glutamina Aumenta a imunidade Porque a glutamina Consegue baixar O índice do cortisol No corpo Cortisol Hormônio do estresse Ele rouba O... Ele é um ladrão De nutrientes Ele rouba Os nutrientes Das células Né? E aí Aquelas vitaminas E os minerais Que eu tenho Na minha célula Aquele cortisol Ele vai fazendo Uma coisa E vai, ó Roubando A glutamina Tem o... O... A função De baixar Esse cortisol E aí Ele não tem Tanto poder Em roubar As nossas vitaminas E minerais Então ela ajuda Muito também No nosso processo De emagrecimento Porque você lembra Lá no começo Quando eu falei Que o corpo fraco Ele tende A reter energia Então se eu tenho Pouca vitamina e mineral No meu corpo Ele Tende a reter energia Por isso que uma pessoa Muito estressada Tem... Acaba gerando Sobrepeso Uma das coisas Pra gente auxiliar O processo De emagrecimento Não é baixar O cortisol Não é diminuir O estresse Então a glutamina Ela tem também Esse fator Gente Então Não deixe De também Suplementar A glutamina Só que glutamina Não se toma Em qualquer momento A glutamina Ela tem a absorção Dela no estômago A gente Pra fazer A reposição De glutamina É reposição Porque o corpo tem Então pra fazer A reposição De glutamina Eu preciso estar Em jejum Não adianta Eu tomar No meio da tarde Junto com o almoço Comendo alguma coisa Eu preciso Da glutamina Em jejum Tá? Glutamina É um aminoácido Tá? É Que a gente tem aí Já Que o corpo produz Tá, Ana? Depois eu te explico Também direitinho Tá? Diagnostou com estresse Meu Começa suplementando Flávia A glutamina Que é bem legal Tá? Vai fazer muita diferença Pra gente baixar Esse cortisol Atividade física Tudo associado Né, gente? Mas A glutamina Ela tem esse fator Aí Importantíssimo Então pega um solzinho Toma seu shotzinho De limão Com glutamina Eu digo assim, ó Água Glutamina Limão E gratidão Entendeu? É o que a gente precisa Pra começar o nosso dia Água Glutamina Limão E gratidão E aí pega um solzinho E Tudo certo Eu sou adepta Eu gosto bastante De Toma com o limão sempre Não precisa Não, não precisa Tomar com o limão sempre Não Tem muitas vezes Que eu não ponho limão Eu tomo Só glutamina Tá? É O que que eu ia falar agora, gente? Ah, eu sou adepta Eu gosto muito De trabalhar Com jejum intermitente Estudei muito Porque eu era Super contra Tá? Eu era super contra Quem me conhece aí Sabe Que várias vezes Eu fiz desafios Não, eu não vou fazer jejum Porque eu faço muita atividade física Imagina Eu tenho que ter força Eu vou ficar louca Não, então eu não fazia Eu era contra Comecei a estudar muito Sobre o jejum intermitente Hoje eu gosto Me sinto super bem E indico pra vocês Sim Por que do jejum? Cara, tem todo um fator aí Legal A gente indica Na marca do pad Tá? Geralmente A marca que a gente indica no pad É a marca que a gente vai te indicar Mas tem várias no mercado Agora com o selo Ajinomoto Não todas Ai, gente Vamos lá Então O jejum intermitente A minha indicação é Tá? Faça um teste Quer dar um plus Plus No teu resultado? Entrar no desafio de 21 dias Que começa amanhã Do jeito que tem que ser? 10 horas da noite Encerra com Algo proteico Tá? Um shake proteico Um colágeno proteico Um omelete proteica 10 horas da noite Né? É verdade, Márcia? Então encerra As 10 horas da noite Com algo que vai reconstruir Meu corpo pra dormir Meio dia Faz ali a tua glutamina De manhã, né? Se possível Toma ali a tua glutamina Ali no jejum Meio dia Abre a tua janela Janela alimentar Com também Algo proteico Principalmente Um shakes Uma refeição Mega proteica Pra que a gente Possa bater as metas Né? No jejum A gente tem um período De janela aberta De apenas 8 horas Então Eu preciso aprender A comer 120 gramas De proteína Mulheres de 60 quilos 50 Né? 70 quilos Geralmente a gente Vai trabalhar com isso 120 gramas De proteína Em 8 horas Eu vou dividir Pega lá a calculadora Pressão baixa Pode fazer jejum? Pode Todo mundo pode fazer jejum Inclusive vai ser muito bom Só precisa acreditar Porque se a gente Entra Ai, eu não posso Porque não sei o que Tem que acreditar A cabeça que manda tudo Se a cabeça falar Ai, eu não posso Porque se não eu passo mal Vai passar mal Entendeu? É mais ou menos assim Dividido por 8 Eu tenho que comer 15 gramas De proteína Por hora Mais ou menos assim Então Eu faço uma almoção Bem legal Com 40 Ai, Ritinha Eu faço uma refeição Com 40 gramas Mas eu preciso comer 120 durante 8 horas Distribuo isso No meu dia Beleza Eu vou comer Do meio dia Às 10 da noite E é aquele momento Que o meu corpo vai comer E tá tudo certo E aí durante Eu posso fazer Atividade física Jejum Pode Pode Ah, mas eu passo mal Só o começo Daqui a pouco Você acostuma Daqui a pouco Você acostuma Tá? Ah, mas não dá Não aguento Tá, então Não faz jejum Tudo bem Entendeu? Tenta E se acostume Tá? Tem gente que faz Dia sim, dia não Tem gente que faz De vez em quando Eu faço assim Eu faço segunda a sexta Sábado e domingo Eu tomo café Ou Algum dia da semana Eu gosto Quero sentar com meu marido Pra tomar um café Quer dizer, café eu tomo todos os dias Sou a louca do café Gente, eu tomo café Durante a manhã Café preto Sem açúcar Sem leite Sem nada Café preto É o que eu tomo Eu vou treinar Vocês não sabem Eu tô muitas vezes do lado Com a minha xicrinha de café ainda Por isso que eu tô animada lá Acelerada A cafeína na veia ali Que eu amo Tá? Pode tomar os chazinhos Trinta de... É? Quatro de trinta, né? Aham Bem linda, Rita Se comer mais proteína faz mal? Não Não faz mal Mas Se comer mais de quarenta Por exemplo Em uma única refeição Comer muita proteína Em uma única refeição Meu corpo não absorve Então pra que que eu vou comer Muito mais do que eu vou absorver Não tem necessidade Agora Se eu comer mais de quarenta Depois de um treino Pesado de musculação Aí ele vai absorver Então dá pra comer É... Várias É... Mas só se for assim Bem proteico Por... Por... Cento e trinta gramas De proteína por dia Ana Mas assim Não é pegar um bife E pesar ele, tá? É tem que ver Quantas gramas De proteína Tem naquele bife Por exemplo Um ovo Tem seis gramas De proteína É... Cem gramas De frango Tem trinta gramas De proteína Então a gente tem que entender O aplicativo Que a gente indica My Fit no Spal Ele pode ser O teu aliado O teu diário Tá? Mas... É... É importante a gente Controlar bem isso Se eu não quero usar o aplicativo Pelo menos eu tenho que ter ciência Posso pegar Tem... Existe, né? As nutricionistas Elas... Na internet a gente acha É um... Um PDF, né? Um livro gigante Com cada alimento Todos os alimentos Você puder imaginar Tem lá E tem todo o fator Se tem vitamina Se não tem Se não tem Eu tenho isso aí Vou tentar achar em algum lugar Mas existe esse livro Que eu tenho um nome aí Talvez a Rita saiba Né? Que tem Ou se tem Alguma nutricionista aí A Mari A Marina Minha Chará Também pode depois Falar qual é o nome dele lá Mas eu acho ele aqui E... Vamos lá Certo? Acho que falei tudo Acabou 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 O que eu tinha pra falar É isso aí Adorei A participação de vocês Fiquei bem feliz Certo? Ah, é A Ana tá com dificuldade De encontrar De entrar no aplicativo Rita Depois a gente tem que ensinar pra ela Porque ela disse Que o e-mail, né? Tá voltando Não tá aceitando o e-mail Beleza? Vamos lá Vamos rever os seis Só pra fechar Tem dois minutos aqui Pra fechar Quais são as... Ah, tem ainda a dica da... Eu indico a marca do Pad Faz feliz Sete faz feliz ali Não sei quem é Passou Vamos lá Qual que é o primeiro? É Intestino Intestino tem que funcionar Depois Sol Preciso de vitamina D Pra manter o meu corpo forte Até vou incluir aqui, tá? Junto com a vitamina D Eu preciso Porque a vitamina D Também vai ter esse fator Da glutamina Porque Ela vai baixar O meu hormônio Do estresse Ai meu Deus Vocês são muito lindos Depois a gente tem É... O tipo de exercício Né? Se é aeróbico Se é de força Por último A proteína E o sono reparador Certo? Gente Eu não vim falar De exercícios específicos Eu vim dar as dicas Pra vocês Pra gente Potencializar Potencializar o resultado Mas Depois a gente pode Marcar sim Um dia Ela quebra Viu? Eu acho Essa glutamina Rita Quebra, né? É... A glutamina Ela é doce Gente Ela é doce pra caramba Eu sinto ela assim Muito docinha Então eu acho que Ela quebra sim Mas eu vou Ter certeza disso Pra falar Tá? Mas você pode tomar Assim antes Do treino Por exemplo É muito legal Depois a gente Marca uma live Pra falar mais Dicas sobre exercício Mas assim, gente No geral Quem não tem diástase Tá? Porque quem tem diástase Tem que focar Em exercícios respiratórios E exercícios abdômen Oblico O que é oblico? Exercícios com rotação Pra gente aprender a Fechar O reto abdominal Porque a diástase É a abertura do reto abdominal Então eu afasto A minha musculatura abdominal Pra eu fechar Eu preciso Torcer Certo? Então Quem tem a diástase Precisa dos abdômen Estorcidinhos Quem não tem prancha Cara, sério De verdade Faz um desafio contigo Todos os dias Todos os dias Faça um minuto de prancha Todos Tá? Combina Quem tá afim aí? Todos os dias Um minuto Inteiro Ou Para e volta Para e volta Mas na prancha Para e não pode contar a pausa Na prancha Tem que dar Um minuto Mas tem que ser aquela prancha Bem feitinha Cotovelo e ombro Na mesma linha Não pode ser nem assim Nem assim E foco no abdômen Tem que saber Saber contrair o abdômen Quero ver se a gente não melhora Tá? Mas assim Barriga, gente Principal da barriga Não tô mais lendo ali Principal da barriga É Postural Tá, gente? Quem é mais Barrigudinho Geralmente Tem um abdômen Protuso O que é abdômen Protuso? Abdômen relaxado Sabe? Aquele abdômen assim Ó Então assim, ó Melhora a tua postura Bota a barriga pra dentro Xixi pra dentro Peito aberto Quero ver se você não Melhora o teu abdômen Tá bom? Vai fazer! A Cris A Cris Você tá aí, linda! Aí a Pathy Top falou Criatina quebra jejum Sim Mas assim, ó De verdade Dá na boa pra gente tomar Antes do treino Que ele quebra Mas ele não vai Quebrar o efeito Da quebra de gordura Não, Pathy Vou pesquisar mais sobre isso, tá? Depois eu falo pra vocês Ó lá A Rita falou que não quebra Não quebra, Rita? Quebra ou não quebra? Vamos decidir Acabou de confirmar Não quebra? Perguntou pra Vã? Vanessa Os universitários Certo Então Porque assim, né? Eu sou especialista Em obesidade e emagrecimento Não sou especialista Em suplementação A gente aprende muito Dia a dia Né? Sobre tudo isso Eu adoro Então eu 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 gosto, né? De aprender Tá? Então, gente Glutamina Pode tomar cedo E manter o jejum Que não quebra Beleza? Doutor Barra É Pergunta pra ele também Que ele é top Ele adora o jejum, né? Muito bem Acabou-se 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 Nosso tempo Gente Foi um prazer Espero Quero todos vocês Amanhã Na minha live De treino Pra sua camisa Ô, Marcia Amanhã o treino é De força, hein? Vamos Quem vem comigo mais Aí, ó Tá? Vou encerrar Pra depois a gente poder Deixar gravado Adorei Por mim Não perder a live Pra que ela fique salva E foi um prazer Amei Espero poder acrescentar Bastante no dia a dia De vocês Tá bom? Topa todo domingo, Dê? Maravilha Então Beijo grande Se cuidem Ai, adorei Aninha Tá bom, gente Qualquer coisa Me chamem no privado No direct A gente vai conversando E eu respondo assim Que souber Tem vezes que eu tenho Que pesquisar alguma coisa Antes de responder também Beijo, Cida Até amanhã Tchau, gente Até amanhã Se cuidem